O Matheus da Vila Mariana, São Paulo, me mandou um recado e pediu para que eu falasse no Pronto Falei sobre o Cássio, goleiro do Corinthians. Pois é, Matheus, o Cássio perdeu a posição com o Tite, não estava bem. O Cristóvão, quando assumiu a equipe, a primeira coisa que ele fez foi dar oportunidade novamente ao Cássio. Ele foi injusto, não deveria ter feito isso com o Walter, porque o Walter estava bem no gol do Corinthians. E agora o Cássio vem falhando constantemente, inclusive no último jogo contra o Fluminense. Era para o Corinthians ter vencido a partida. E o que eu penso? Que o Cássio tem que ser reserva e o Walter titular. Pronto, falei.